E aí eu olhava, eu via pessoas entrando, eu via pessoas entrando, não sei se vocês são pastores, não sei, é Deus, se não quer ver o ministério, mas eu via como se pessoas entrassem, 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 e a gente manda dizer assim, prepara, porque eu tô vendo um pouco, aleluia, pra vocês cuidarem. O mandúcio, calamarúcio, sabe por quê? Porque a peleja foi grande, sabe por quê? Porque a guerra foi quem olha, pensa que foi e caiu do céu. Aí eu vejo, foi tudo fácil, mas só Deus viu os momentos de dificuldade. Aí os momentos que vocês, muitas das vezes, acabam olhando, será que eu vou suportar? Será que eu vou aumentar essa peleja? Deus falou assim, eu escolhi vocês, eu escolhi vocês para uma grande obra, viu? Prepara, porque eu tô enviando um trevo naquele lugar, viu? Anúncio, calamarúcio, calamaxanha, sabe aquelas provas, aquelas pelejas? Foi um preparamento, aleluia, sobre a vida de vocês. Sabe aqueles momentos de dificuldade, que eu falo, meu Deus, será? Meu Deus, que o Senhor está comigo. Deus, ele manda dizer assim, eu sempre tive com vocês. Eu sempre tive, aleluia, na vida de vocês, viu? Eu tirei vocês de um lugar, aleluia, que era improvável, pra fazer provável, aleluia. Louvado, eu sei a Deus, até as pessoas que eu vou enviar naquele lugar, vai passar as mesmas coisas que vocês passaram, viu? Ele é marucio, calamaxanha, sabe por quê? Eu chamo pessoas pra curar pessoas. Ele é indivíduo mistério, eu calama marucio, calamaxanha. E Deus, ele fala assim, há um novo ensino sobre o ministério de vocês. Preparam, porque eu capacitei vocês. Aleluia, pra um chamato, aleluia, pastoral. Aleluia, que salvará muitas vidas, diz o teu Senhor. Esse é quem ouve o Senhor. Bata a palma, e bata a palma pra eu.